Vamos supor que vocês acreditem que a solução para essa equação passa pela forma de Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Uma hora eu uso mais, obtenho x'. Uma hora eu uso menos, obtenho x'. Tudo bem para vocês? Eu quero obter, por exemplo, a soma das raízes. Eu quero descobrir quanto é a soma das raízes. Eu pego o x', que seria, por exemplo, usando o mais. Tanto faz a ordem, na verdade, vocês sabem disso. Então, x' seria usando o menos. E se eu quero somar as raízes, é só eu somar o que a fórmula de Bhaskara diz que são as raízes, se tu confia nela. Claro que é fundamental, na verdade, entender a dedução e até saber deduzir, né? O que eu farei futuramente. Menos b, mais menos b, todos estão sobre o mesmo denominador, né? Concorda comigo? Então eu não vou precisar tirar o MMC. Posso chamar de Δ mesmo, porque eles vão acabar se cancelando. Mais com menos é menos. Então olha que beleza. Mais raiz de Δ com menos raiz de Δ dá zero. E menos b com menos b? Claro. Então x' mais x' ficou menos 2b sobre 2a. x' mais x' provei para vocês porque a soma das raízes é menos b sobre 2a. Tudo bem? O que ele falou? 2a. Está errado? Errei? Não, eu deixei o do velho. Ah, beleza. Mas tu vê, eu fiz essa mesma piadinha com a galera do primeiro a e eles ficaram se olhando assim. Mas assim ficou um climão em 5 minutos. Mesmo que eu tivesse errado, qual é o problema, né, cara? Não entendo? Aí eles não conseguem descobrir porque aqui a minha tinha dado menos b sobre a e a de vocês menos b sobre 2a. Eu fiquei apavorado com a viagem, né, galera? Com o sono, com a falta de concentração, né? Com a falta de gás mental e do fervor. Eu vou entender essa horgaria. Deixa eu ver. Porque é só tu olhar, pô. O cara estava deduzindo o quê para aqui desde o começo? O x do vértice. O cara começou a brincadeira dele. O x do vértice é o x linha mais o x duas linhas sobre 2. Eu não. Eu comecei querendo deduzir a soma das raízes. Então tu vê, nós deduzimos coisas levemente diferentes. E se eu quiser chegar no x do vértice, então eu pego a soma das raízes, que é menos b sobre a, e divido por, e como é uma divisão de fração, é a primeira, vezes o inverso, e por isso que menos b sobre 2a é o x do vértice, certo? Então tem que estar concentrado. Tu viu que coisa trivial, cara, descobrir o x do vértice? Como é que o cara descobriu o y do vértice? Sim, mas como é que ele chegou nisso? Ele pegou o x do vértice e botou na equação. E álgebra, né? E aí a continha, isola a letrinha, chama o b ao quadrado menos 4c de delta só para a resposta ficar bonita, certo? Ou esquisita, talvez. Então tu vê, é nada demais, cara, nada demais. Mas eu vou te confessar que nunca me deduziram a fórmula de Bhasker quando eu tinha tua idade, nunca me mostraram da onde que vinham essas equações, era só boca abaixo. É porque é, e vamos fazer o gráfico, vamos fazer as contas. É uma pena, né? Eu tinha que ter fé, e eu tinha fé, tu vê. Tanta fé que é acreditável que tá multiplicando, passa dividindo, olha que doente, mais, passa menos. E o tolo aqui acreditava nisso. Porque eu tinha fé, eu não entendia matemática de verdade, entendeu? Eu não sabia o princípio da igualdade, eu não entendia a obviedade de que se as coisas são iguais, tudo que eu fizer de um lado eu devo fazer do outro. Então tu vê, a matemática era para mim uma magia negra que eu tinha decorado e conseguia resolver. Não façam assim. Aprendam pela lógica que tu vai gastar muito menos cérebro para ser bom em matemática de verdade e não fingir que é bom em matemática como eu, que tirava 10 e não sabia porcaria nenhuma. Aqui ele tá multiplicando o A pelo quadrado, e daí tá, aqui ele multiplicou, mas ele fiz o 2 vezes 2, que ele dá 4 e o A quadrado. Mas aí ele vai multiplicar, talvez, se não ele deixa, já vai ser. Este A é A sobre 1. Multiplicação e fração, numerador, multiplica o numerador, o denominador, multiplica o denominador. Aquele A que foi elevado ao quadrado, é denominador, está ali. E o A que multiplicou o numerador, é numerador, está ali. Beleza? Mas é isso que é importante, ó. Poucas pessoas têm a paciência de pegar o algebrismo ali e olhar cada maldita letra e entender cada maldita passagem. Quem faz exercito do cérebro fica melhor, quem não faz vai ficando normal. Beleza? Então tens que fazer aquele estudo ali. Tens que olhar na outra turma. Muita gente não tinha entendido, por exemplo, aquela passagem final lá do X do vértice. Antes do X do vértice circulado. E muita gente, na outra turma, que não entendeu aquela passagem ali. Tu vê a última passagem do X do vértice, que é bem matemática básica, né? Divisão e infração. E tu tem que ter entendido cada maldita letra, cada pontinho, cada sinal. E se não entender, tem a obrigação de se manifestar para que a gente possa iluminar teu caminho. Vamos que vamos. E agora, então, anota tua tarefinha aí. Agora que está se ficando o rei da parábola. Tu vai poder fazer a página 13. Era dever ainda? É. A primeira. Vamos finalizar isso aí, então. O que dizia a página 13? Ah, daquela função anterior? Ele quer que obtenha o X do vértice, que é menos B sobre 2A. E o Y do vértice, que é menos delta. Eu vou te confessar que eu tenho preconceito contra menos delta sobre 4A. Mas, às vezes, é bom ter essa carta na manga para calcular o Y do vértice sem precisar ir para o X do vértice, né? Outra. Vai que as raízes são do mal. Que o X do vértice é do mal. E que só depois que tu bota na função em um puta de um algebrismo, tu descobre que o Y do vértice é do bem. O número mais fácil que eu quero dizer, é óbvio. Então, na verdade, às vezes, atacar direto, né? O Y do vértice pode economizar alguns minutos. Mas eu, particularmente, tenho um pouco de preconceito. Então, vamos ver. Como é que era a mesma função? Menos 1 oitavo de X ao quadrado, mais 7X, mais 30? Então, peraí. X do vértice menos B, 2 sobre menos 1 oitavo. X do vértice é menos 7. Divisão de fração a primeira vezes. Simplificando 2 com 8, dá 4. Dá 1 quarto. Então, vai ser vezes menos 4. X do vértice mais 28. Ó, que coincidência. Y do vértice é delta, menos delta. Delta é B ao quadrado menos 4 a 6. Dividido por 4A. Olha que delícia. Y do vértice é menos B, 7 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1 oitavo. Vezes C, que é 30. Dividido por 4 vezes A, que é menos 1 oitavo. Isso não é uma conta gostosinha de fazer. Y do vértice menos 49, certo? E isso, menos com menos é mais. Simplifica, dá 2 embaixo. 30 dividido por 2 é 15. Dividido por menos 1 meio. Simplificando, dividido por 4, com as trações de cima e embaixo. Y do vértice fica igual. Menos com menos vai dar mais. 64, divisão de fração a primeira vez inversa a segunda. Ó, não é que deu 128 igualzinho a outra forma que nós fizemos, ó. Show de bola. Era isso, então, a tarefa? Ele faz os comentários que nós fizemos sobre os pontos notáveis da parábola ali. Seria muito importante eu ler. Qualquer dúvida tem que se manifestar. E aí vou dar dicas aí pra tua próxima tarefa, então. Tchau.